Gente, nós vamos compor uma música aqui agora, inspirada. Diz mais ou menos assim... É uma gazela... Que chama Pão Helena... Pão, 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 Pão... Pão, 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 Pão. Seja bem-vindo... No meio do arroz tem feijão... Ai, seu Adão, ele é seu Adão, ele é meu amigão, ai, seu Adão, como é que...